Seja bem-vindo ou seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu Sou o Renato. Hoje eu vos falo da Praia Grande aqui em São Paulo. Hoje eu vou te mostrar um fenômeno, na verdade não é um fenômeno, mas é uma situação climática aqui bem interessante, né? Que muita gente que não conhece o litoral não sabe do que se trata. É uma fiorino rebocando cadeiras de quiosque? Não. É um pôr do sol maravilhoso na praia? Não. Isso aí já passa nas novelas da Globo. É um casal de pássaros ciumentos se bicando no ar? Não também. É o mar? Não. Quem já está inscrito aqui no canal já está acostumado a ver essa maravilha. É por isso que eu te convido a apertar o botão inscrever-se em vermelho e fazer parte dessa grande comunidade. É super normal certas épocas do ano, aquele encontro de massas, e casa com a lua cheia, né? A maré fica alta. O popular ressaca. O Grande tem a extensão de areia muito grande, e mesmo assim ele chegou muito próximo ali ao calçadão, né? Tem praias aqui do litoral sul que ele simplesmente invade calçadão, rua, entra na garagem dos outros, vai numa velocidade da luz, né? Por causa da força do mar, das ondas. E passa em radar batido, toma multa, enfim, tá? Mas o que eu quero mostrar pra você, hoje, é que está um pouco fora do normal essa tal de maresia, essa fumaça que sai do mar. Mas está muito forte. Hoje está muito forte mesmo. E aí você me pergunta, Renato, é a maresia que acelera o processo de enferrujamento, se é assim que se fala, das coisas, dos ferros e eletrodomésticos, eletroeletrônico, enfim. Sim, ela ajuda bastante. Só que é como eu costumo dizer, o que acaba com as coisas, revigora o corpo e a mente. E o grande lance é a medida que vai caindo à noite, né? A fumaça vai aumentando, é incrível, cara. É espetacular. Com essa imagem maravilhosa, melhor essa, né? Essa imagem maravilhosa de algum dia de maio de 2022. Eu encerro esse vídeo e conto com o seu joinha. Clica no joinha aí. Se inscreve no canal. E vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí Música Música